Salve salve heróis, Dom Leon mais uma vez canal Rush My Magic e dessa vez galera sexta-feira chegou, eu sei que não teve vídeos do Rafa essa semana, mas é porque ele conseguiu terminar de montar o vídeo, só que ele está com problemas com a internet, porque ele usa aquela empresa gambiarras virtuais de Tec Teco, e aí choveu, acabou a internet dele, então assim, ele não conseguiu produzir os vídeos, vocês sabem que na terça-feira eu trouxe um vídeo especial para vocês, ele ia publicar na quinta, eu trouxe para vocês aí um vídeo muito bacana, quinta-feira, falando sobre as moedas da Cidade do Céu, né, da Cidade Alada, para quem não assistiu vai estar no final, nos cards finais, daqui desse vídeo, e, bem, a gente, há duas semanas atrás começou uma série chamada Testou, que a gente traz aqui algumas discussões, alguns debates e coisa e tal, e eu tinha um questionamento para fazer essa semana, só que eu resolvi deixar esse questionamento para a semana que vem, para a sexta-feira que vem, porque eu e o Rafa ficamos interbatendo sobre os tanques, assim, e, bem, caiu uma questão interessante, caiu uma questão interessante, que foi assim, o... A gente foi conversar sobre alguns e foi falar, assim, ah, porque o vídeo dele vai ser em cima do... do molequinho novo, do Norman, aí ele foi falar, ah, ele tanca, mas, sei lá, ele falou que está tendo calma com o moleque, porque, como não dá para evoluir estrelas e coisa e tal, ele tá tendo um pouco de paciência, mas ele falou que, ao contrário do... do Jason e da vala, não é um tanque, assim, ó, que maravilha e coisa e tal, e... e aí a gente foi conversando e falando sobre os melhores tanques presos, freeze, coisa e tal, e a gente chegou no impasse, que era a disputa entre, tipo, Jason, beleza, e depois a disputa entre bala e chaves. Ele, defendeu bastante a bala, pelo papel simples dela ser uma tanque muito boa. Já eu defendi muito chaves, pela... por ele ser, é, muito resistente às duas frentes, é, e também ser muito chato, é, com a mudança de posição dele. Aí eu falei, o ponto negativo do chaves é que, quando ele luta, ele se torna imune e ele faz mudar o alvo para o resto do time. Isso é um ponto negativo, coisa que a vala não faz. Porém, a vala, ela, o... o chaves dá stun, a vala da silêncio. Beleza. Mas... a vala não é muito de causar dano, e ela também não faz mudança, é, não fica... É, mudando posição para tirar, por exemplo, se tiver alguma coisa, tipo, golpe de Zou, por exemplo, que atravessa a tela em linha reta, coisa e tal, Ela não... Ela não... Ela não... Não marca, é... Não fica... é... A vala fica fixa, então vai acabar acertando quem estiver na reta dela. O chaves, ele por mudar a posição, algumas vezes faz não acertar o resto do time. Então, assim, os dois têm as suas vantagens, né, e a gente foi debatendo, coisa e tal, e ele falou, mas o chaves não tem a propriedade de ser tanque-tanque. Aí eu falei, e esse é o diferencial do chaves, porque ele não é um tanque-tanque, aquele tanque clássico. E ainda assim, ele consegue ser um monstro, consegue resistir bem mais, e físico. A vala, também. Só que a vala, ela tem um grande problema. E o chaves não tem. Quando ela não está protegida pelo escudo, ou pela ultimate, Tem alguns intervalos que isso acontece. São intervalos curtos, mas o que acontece, ela é muito frágil. Eu mesmo estava falando com o Rafa alguns exemplos de times que eu enfrentei com... Que eu enfrento com vala. E... Tipo, no momento que ela dá a abertura, normalmente ela morre, porque a minha mira arrebenta com ela. Eu normalmente só perco pra times com bala, quando o time tem o Sebastian. Porque aí o Sebastian revive ela, e é um inferno conseguir matar ela de novo. Mas o mesmo acontece com o Chaves. Eu só consigo matar o Chaves se ele for a última peça a morrer. Porque ele não consegue mais usar o ultimate. E... Porque, e assim, tem pouquíssimas vezes que eu consigo matar o Chaves primeiro. E quando tem Sebastian no time, revive o Chaves e eu já falo. Pronto, já era, perdi a luta. Passa pra próxima, porque essa não vai adiantar. E... Mas assim, o Rafa também defendeu. E tipo, quando ela puxa o escudo, a vala, Ela... Consegue colocar... Evitar efeito. Isso é uma coisa muito interessante na vala. Coisa que o Chaves não tem nada que chegue nem perto. Ela evita efeito. Ela evita empurrão. Ela evita silêncio. Ela evita o que for. Quando ela incorpora o escudo. Quando ela acaba de colocar o escudo, Ela ganha um tempo de imunidade a qualquer tipo de efeito. Turn up. Seja lá o que for. Então, isso é muito bacana da parcela. E ela é propriamente tanque. Ao contrário do Chaves. Mas os dois são realmente muito, muito bons. Muito fortes. E aí, a gente queria levantar essa discussão com vocês. Quem que vocês tomam hoje um pouco à frente? Eu sei que não vai ser muito à frente um do outro. Mas hoje, um pouquinho à frente. Para vocês, quem está? É o Chaves ou a vala? Como eu disse, na nossa opinião, o Jason está à frente dos dois. E isso a gente já falou há um tempo. Porém, o Jason, eu não vejo ele se encaixando em qualquer time. Vala e Chaves conseguem se encaixar em qualquer time. Se o Jason estiver no time correto para ele, ele é o melhor tanque dos free. Mas a vala e o Chaves conseguem compor muito bem em qualquer time. Eles são bem ecléticos. Então, isso é mais interessante dos dois. E aí, para vocês, quem está um pouco à frente? O Chaves ou a vala? Para ajudar vocês a responderem aí nos comentários. Dando a justificativa, claro, sempre. E sempre respeitando a opinião do amigo também. Lendo aí os comentários do amigo para ver se o argumento do cara é muito bom e te convence. Caso você escolha, por exemplo, o Chaves e o argumento do cara seja muito bom em cima da vala. Se ele te convence que a vala está à frente ou se você é fissurado na vala e o cara traz um argumento muito bacana do Chaves. Se ele te convence também. Então, respeite os comentários aí embaixo também. E tem mais. Eu falei uma perguntinha para ajudar vocês a responderem esse questionamento. Vocês viram aí que agora há pouco eu fiz uma batalha na ladder, né? No torneio de alma de pera. É justamente ali. Você tem as suas opções de banir. E de repente você vê que você tem que banir um tanque do time adversário. Senão vai te atrapalhar muito. Tipo, você já fez os dois banimentos. Já tirou duas coisas que te atrapalhariam pra caramba. Sei lá. Tirou um Vortex do cara e... Sei lá. Tirou um Gear. Vamos supor. Ou tirou uma Copa. Vai. E sobrou uma chance de você tirar. E teria que tirar um tanque que poderia te atrapalhar bastante na luta. Tipo, você está no modo de ataque. Então, eliminar um tanque que pode te atrapalhar. Que pode levar a luta ao empate. E dar vantagem para o seu adversário. E você perder pontos. Você baniria quem? A vala ou o Chaves? Se tivesse a opção dos dois. E você só pudesse banir um deles. Baniria a vala ou o Chaves? E é por isso que eu defendo... Na minha opinião, eu defendo o Chaves um pouco à frente. O Rafa defende a opinião dele. A vala um pouco à frente. Mas a gente não chegou a esse ponto. De debater se ele baniria a vala ou o Chaves. Eu baniria o Chaves. Na real, vocês viram eu banindo o Chaves ali. E, tipo... É corriqueiro. É corriqueiro eu banir o Chaves ali. Quando chegar nessa faixa aqui que eu tenho que banir três. É muito corriqueiro eu banir o Chaves. Eu banir o Chaves contra esse ban. Contra o Magrass. Contra o Lick. E contra o Tergot. Ou seja, das minhas últimas cinco lutas. Eu banir o Chaves quatro vezes. Porque é... Nas minhas composições de time. É um personagem que me atrapalha muito. Nas composições do Rafa. Eu acredito que ele deva ter muito mais problema com uma vala. Porque a vala. Ela bota aquele escudo. Ela recebe absorção física e mágica. E ela fica imune de alguns efeitos por alguns segundos, né? E vocês sabem que o Rafa joga com a Halley. Então, aquela habilidade que a Halley dá o ímã, né? Ela dá a porrada e puxa tudo pra junto. Aquilo não vai surtir efeito na vala, né? Então, talvez isso cause algum problema pro Rafa. Então, eu acho que esse é o motivo dele defender mais a vala um pouco à frente do Chaves. E ele também argumentava que o Chaves não é um tanque, tanque. Ele é um tanque pra porrada também. Então, esse é outro motivo que eu vejo o Chaves um pouco à frente. O argumento do Rafa me dizer que a vala tá à frente por ser tanque puro. E é justamente o argumento que eu também utilizo pra achar que o Chaves tá à frente. Porque ele não é um tanque puro e ele faz muito bem o papel de tanque e ainda dá porrada. Mas então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. E esse é mais um Sextou. Sextou 2. E diga aí se vocês estão gostando aí da nossa série. Que a gente joga uns questionamentos aí. Joga um tema na mesa toda sexta-feira fazendo isso. E a partir do próximo Sextou, eu quero ver se eu trago dois. Duas pessoas pra gente debater, trazer um tema e trazer dois convidados lá no Discord pra gente bater um papo pra ver eu mostrando minha opinião. E vocês aí sendo representados também com opinião. Vocês do público aí tendo dois representantes aqui que podem trazer opiniões que possam convergir com a minha, divergir muito da minha. Então, eu espero que no episódio 3 vocês curtam aí, trazendo com dois, um ou dois ou três no máximo, pessoas debatendo aí um pouquinho. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse Sextou número 2. A gente se vê sexta que vem no Sextou número 3. Mas, claro, não percam os vídeos diários que tem aqui no canal. Vamos ver se amanhã, sábado, sai vídeo do Rafa se a internet dele melhora. Então é isso, galera. Valeu aí. Abraços a todos. E eu ainda não fui. Antes que vocês perguntem, sim, eu raspei o cabelo e tirei a barba. Agora sim. Fui! Tchau!